Fala galera do Compartilho aí, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta, né, na parte 2 aqui da Resident Evil com a Jill E paramos lá, né, paramos aqui na verdade, né E acho que agora o nosso próximo desafio é a serpente, né Deixa eu ver como é que eu tô aqui Tô com o Antídoto, tô com a Shotgun, acho que eu tô bem de live, né É, tô normal E vamos lá encarar a serpente Acho que é subindo a escada Deixa eu ver onde eu tô É pra cá, né Se eu subir a escada, eu tô indo pro corredor Então é pra cá Pra cá Não é aqui É não, não é aqui não Aí eu vou pra cá, né Pega essa porta aqui É, ela também é por lá mesmo E ela sai lá em cima, né Tá bom E aí eu entrar na porta Não tem problema não Que eu ia sair lá em cima E aí eu entrar na porta Tá bom Vamos, mulher Oh, meu Deus Chegou uma puta de bateria aqui 2K, ó Vou colocar a bateria desse controle Tá viciado, né Tá viciado, né É aqui, né É aqui, né O Rígido Puts, deu nem tempo de entregar o antídoto Tá bom Vamos lá Vamos encarar a serpente É um Bink É um Bink tá aí ah, eu tinha que ter que trazer o isqueiro aqui ó, eu tenho que trazer o isqueiro aqui e esqueci de deixar o isqueiro lá também aqui ó, tem que acender um candelabra aqui é, vamo lá vai vir aqui ó tem alguma coisa aqui, acho que é o isqueiro de novo é, mais uma isqueiro tá, depois eu volto aí vou enfrentar a serpente ali não, vou manter ela manter ela guardada assim, vem corre, corre ai, filha da um não acho que é o isqueiro de novo Será que eu tenho que usar a poção? Bicho do anjo, hein? Chegou? Chegou! Vai embora! Corrente se encontra! Municione! Municione! Tem mais? Mais nada não! Nada para ser usado! Vamos lá! 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 Vou descer aqui e abastecer Vou pegar o isqueiro lá Galera, deixa o like aí, compartilha Pra gente aprimorar nossos vídeos aí, galera Já tô com os quatro, né? Aqui Não, não, eu posso... Aqui Preciso de lives Eu tenho uma mix aqui, né? De dois, vermelho Deixar essa chave ali Pra precisar mais Se combinar, é pra usá-lo O que que é pra combinar? Agora Por aqui eu já encerrei, né? Ah não Oxi O isqueiro, né? Aqui Aqui Eita Agora vou pra cá Não, pra lá de novo Meu Deus, você caca de novo Galera, deixa aí nos comentários Quem já jogou com a Dio Se tem algum macete aí Pra gente Fazer aqui durante o jogo E pro pessoal que Tá vendo esse vídeo aqui com a Dio Eu já joguei com Com o Chris antes de jogar com ela É só acompanhar aí Durante os vídeos E Assistir lá a gente Jogando com o Chris Foi bacana também, foi bem demorado Foi mais puxado também Pra cá E aí E aí E aí E aí Tchau. E aí, pra galera que não sabe aqui, ó, né, a galera que nem eu, que não sabia, aqui tem um candelabro aqui, ó, aí a gente tem que vir aqui e acender com isqueiro. Aí, a gente pega o candelabro, não, não pega não, aí vai lá dentro que tá mais claro, ó, aí a gente pega, municiona, aí, ó. E aí, SP aí, vambora, mano, era só isso que tinha aqui, tinha mais não. E esse candelabro aí, o bicho é bom, hein, iluminou feito tudo. Tá, agora, nós vamos lá pra baixo. Vou deixar esse item lá, deixar o isqueiro e vamos seguir pra outra rota, né. Tá, agora, vamos lá. Tá, agora, vamos lá. Esse é de ácido ou até explosivo, né. Vamos lá. Ó, tá aqui mesmo. Vamos lá. Vamos pra cá. Acho que aqui vai ter um cachorro. É, acho que daqui eu tenho que pegar os bichinhos. Fechado aí. Fechado ali? Achei que tinha um cachorro. Vou levar essa chave aqui. Vou levar essa chave aqui. E aí, eu esqueci de abrir lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom Na minha cabeça Eu achei que tinha aberto ali Beleza Beleza, Creuzo Agora vamos voltar, né Vamos voltar, vamos voltar Beleza Cadê a chave lá Eu acho que depois daquele portão lá Eu acho que tem as ervas Mas as ervas eu vou deixar pra pegar na volta Vamos pegar agora Resolver lá o primeiro puzzle Ele vai ter cachorro pra caramba Sem querer eu encorrer aqui Sem querer eu encorrer aqui Tem que ir lá com a minha cabeça, né Tem que ir lá com a minha cabeça Tem mais nada aqui não Desce, mulher Nada aqui Nada aqui Nada aqui Preparado para os cachorros? Vamos lá 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 Opa Só tem dois Só tem dois No Cris, colega Tinha uns quatro eu acho Morri Acho que três vezes aí pra conseguir Morri, acho que três vezes aí pra conseguir Morri, acho que três vezes aí pra conseguir Desça da mãe Vai lá Desça da mãe Vai lá Vamos lá. 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 De teste eu já botei as aranhas mesmo. Deixa eu fazer em cima da cama. Não tem nada não. É um baú mesmo. Tem uma Reebok aqui. E não. Bora lá. Sai, sai, sai. Caramba. Porra que tem esse? Acho que queimou até as aranhas ali, hein? Caramba. Gastei um pouquinho. Ai, filha da mãe. Fica da mãe. Fica da mãe. Sai, 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 filha da mãe. Eu achei que tinha dado fim nas aranhas pequenas. E aqui a gente vai ter que ver a senha. Más Rebo. Munição. ai meu deus, é para calma né, não tem mais nada não Vamos lá. Bola 6, tá, a sequência acho que tá aqui, né, 3, 4, 5, deixa eu anotar aqui pra mim não esquecer, né, que eu sou bom de senha, 3, 4, 5, beleza, esse é o código. Vamos lá, espero que eu esteja certo dessa vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Caramba Que bom Achei que Ainda ia me morder Aqui nesse livro Eu aprendi Que existe um medalhão Aqui dentro Porque eu tempo todinho Com o livro E não sabia Que aqui dentro Tinha um medalhão Aí você abre aqui E voilà Não tem nada Oxi Fita piada Tá bom Opa Gosta Essas coisas eu gosto Não tem que empurrar nada não Não tem que empurrar nada não Não tem não Vamos pra cá Põe ele Vamos lá Machado. Precisa puxar escada não é. 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 ... 0-3, esse aqui é 4 0-3, isso aqui é 4 0-3, isso aqui é 5 0-3, isso aqui é 5 ai que é só para pegar zero na volta vou pegar tudo vozes na porta vamos espirar eita tô ouvindo tudo e aí e aí e aí e aí e aí tá discussão bicho no quarto Então, tudo que depende do que a gente precisa Bora, Jill! Não é só Jill gosta de uma fofoca Ih, tá fechado É, precisa pegar aquela chave lá então Vou voltar aqui, né Eu vou deixar o seco aqui Mas tem combinado O seco aqui, vai Esse aqui não, esse aqui vai ficar Aí eu saio Beleza Vamos lá de volta Vai, vai de volta Vai, vai de volta Vamos lá de volta Vamos lá de volta, porque ela ajudou Sai, pegadão aí. Pega aquela velha pra lá Tomar uma Meu Deus Sai! Sai! Preciso de poção Preciso de lado Tela velha Mocê Preciso de me ficar Sim né, deixa eu não utilizar mais. Claro não. Vamos lá. 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 Vou ter que fazer logo o negócio. Espera aí. Vamos lá. 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 Isso é rápido Não vou usar esse sentido do agora não. Acabou, vou ter que usar porque a cobra vai... Ai, tá bom. Olha lá. Caramba, nossa. Tá, vamos. Não dá pra chorar mais não. Tem que ser rápido. Vou salvar quando chegar lá, meu deus. Ainda não abre aqui não. Só com aquela chave lá. Quando eu vim, é de lá. Vou vim com a chave. Então, qual vamos? Fim com a chave lá. Fim com a chave lá. Fim com a chave lá. Eu tava jogando tão bonito que me empolguei. É, o Richie de morreu. Olha a merda. Brinca, colega. É o que eu vou ter que... Não, senão eu não vou conseguir pegar o medalhão. Faltar um monte de coisa. Não, não. A little vaulting. Tô bem, tô não. Nossa, a garota tava jogando tão lindo. Ai, ai. Galera, deixa o like aí, galera. Tô que nem o Cristiano Ronaldo. Errando e chorando pra acertar de novo. Nem tô acreditando, cara. Deixa só o Rebole, hein? E aí, eu fico. Hum, tem. Tchau, é. Tchau, tchau. Tchau. Já sei que ele morreu mesmo, vou passar direto. Desligou o problema com a cobra primeiro. Filha da mãe me cercou de novo. Eu não sei. Tchau. 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 não não vou assim mesmo vou assim que eu consegui e assim eu vou assim E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Brincadeira. Tchau. 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 o tempo perdido já dá pra não estar voltando aqui e aí e aí e aí e aí o o o o o Tchau. Tem que lembrar de andar com aquele antídoto do lá, né? Eu não sabia disso, não. A abelha tinha me ferrado. Uma vez pra você logo que era aqui, ó. Lembrar de buscá-la, ó. Não, acho que só posso pegar um por vez, né? O isqueiro. Não peguei o isqueiro. Não peguei o que foi. Não peguei o que foi. Lá, não peguei o que foi. Tem que ir embora. Não peguei o que foi. Tchau. Tchau, tchau. 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 só pega um por vez mesmo precisa pegar mais uma pega não oi oi cara que eu tô indignado Vambora, deixa eu botar logo as coisas aqui. Vambora, deixa eu botar aqui. Eu acho que eu tenho que fazer um antídoto do lado de novo para poder quando uma abelha me ferrar lá. Ou usar a erva azul, né? É para isso que ela serve? Eu acho que eu tenho que fazer um antídoto. Eu acho que eu tenho que fazer um antídoto. Um antídoto novo. Um antídoto novo. Cachorrinho, se eu soubesse o quanto estou chateado por estar fazendo isso de novo, vou nem ficar na minha frente. Cachorrinho, se eu soubesse o quanto estou fazendo isso de novo. Cachorrinho, se eu soubesse o quanto estou fazendo. Cachorrinho, se eu soubesse o quanto estou fazendo isso de novo. Ok. Cachorrinho, se eu soubesse o quanto estou fazendo isso de novo. Cachorrinho, se eu soubesse o quanto estou fazendo isso de novo. Ou eu vou ter que voltar. Cachorrinho. 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 Ah, voltei, 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 voltei Caiu o negócio aqui, tô de volta Corre das cobras, mulher, pelo amor de Deus Não, não, não Calma, rapaz Corre das cobras Eu tô atirando sem ver, eu tô tão indignado que eu tô atirando sem ver Não, 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 não É, duas azul e uma verde, né Pra fazer o antigo Não, 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 não Ficou meio troncha, né, mas tudo bem Não, 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 não Não, 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 não Ah, ali tem duas verdes Não, 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 não Não, 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 não Ahem. Agora eu vou fazer uma coisa que eu devia ter feito desde o começo. Eu devia ter feito esse aqui lá no começo. Ah, vamos lá. Então, deixa eu me equipar aqui. Ah não, mas eu vou encarar as aranhas. Tá bom, né? Quando eu atirar nela, a outra que veio. Aí eu conto pra outra, ela que é minha taca. Meu Deus do céu. Ah, não é um teste, é um teste. Cara, eu espero que seja isso aqui, bicho. Porque se aquelas abelhas me ferraram de novo. Aqueles calas Vespa. O Zangão, sei lá como é que se chama aquele troço. Marinho, sei lá. Não, pelo menos eu salvei daqui, né? Eu sei a senha que eu já peguei. Eu vou digitar a senha lá primeiro. Antes de pegar a chave, eu vou usar a senha lá. Vamos lá. Aqui, né? Meu Deus. Ai, bicho. Fica aí, filha da mãe. Nossa, só uma mordida que ele deu. Fica aqui. Fica aí, filha. Fica aí. Fica aí, filha. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Tchau, tchau. 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 Essa arma ok, acho que ainda vou usar aqui. Vamos lá. Olha, você ajeitou sozinho. Tchau. Legal, né? Qual é a senha mesmo, né? 3, 4, 5. Deixa eu ver logo aqui. Olha, eu não digito sem aqui, não é? Tá bom então. Ah, ainda bem que eu consegui passar. É, deixa de ouvir esse cochicho aí, né? O que é isso? Já? Tá bom, o papo. Acho que sim, porque não vou precisar. A alta lá é a 0,3, né? Olha, a gente mudou. Oi, Barry. Lembra que eu entrei aí e ele não tava aí? Foi aí que eu morri? Nossa, que engraçado. Ainda bem que eu gravei, porque eu entrei aí e ele não tava aí. Ele parece estranho. É estranho, né? Bem, parece que eu te me preocupava, mas não. Talvez eu tenha sido um nervoso desde que todas essas coisas estranhas começaram a acontecer. Bem, acho que vou sair e ter um pouco de água fresco para uma mudança. Tá bom, né? Vem cá, filha da mãe. Uhu! Nossa, fiquei muito zoado com esse cara. Eu acho que ele apareceu aqui porque quando ela ouviu a conversa eu ainda não tinha pegado a chave. Olha... Tchau, tchau. Tchau. A primeira empurra aqui, né? Pra lá. Empurro pra frente, né? Não dá pra encurrar os dois de uma vez, criatura. Tem que subir de novo. Não dá pra encurrar dois de uma vez. Tchau. 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 Caramba, bicho Nossa, louco Com Chris não tinha isso aí não A cena do tubarão Bicho, é grande, tá doido Bicho, é grande, tá doido Bicho, é grande, tá doido T — O que vai chegar aqui em cima? não é pra mim não ah, tá a chave tá aqui a chave tá ah não, bicho é grandão tá vamo 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 Tem nada? Ok Tem que atirar nele aqui se ele vier pra cima Acho que eu vou salvar Porque minha bateria Acho que ela tá acabando Não vai dar pra levar não Tem mais de uma aqui Deixa eu ver como é que eu tô aqui Ah, vai não Eu só vou pegar as ervas Ah, vai não 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.